Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem? E aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube. Pra quem não me conhece, eu sou a Marisa, sou portuguesa, nascida e criada em Portugal e esse é o meu marido. É isso aí. O meu nome é Caio e eu sou brasileiro. E aqui nesse canal, além de vários vídeos de humor aleatórios, a gente grava muitos reacts. Isso mesmo, Caio! Onde trocamos culturas entre Brasil e Portugal, principalmente humor. Porque como ela falou, minha esposa é portuguesa, nascida e criada aqui. Então, como eu falei, eu vou mostrar todo tipo de coisa aleatória do Brasil a ela. É, é isso aí. Chega? Chega. Hoje temos um vídeo especial aqui. Estamos entrando em clima de eleição, quer dizer, a gente já tá em clima de eleição há oito anos, né? Porque brasileiros só sabem falar disso. Tá um saco. Mas estamos aqui na reta final pras eleições 2022. E temos aqui uma portuguesa, a Marisa, que tá muito alheia, felizmente, a toda essa situação política do Brasil. A tudo das eleições, de como funciona o processo eleitoral brasileiro e tal. Então, hoje é com muito orgulho e um pouco de vergonha alheia que eu vou apresentar a Marisa, portuguesa, os melhores candidatos das eleições 2022 do Brasil. Meu Deus. Marisa. Diga. Explique aqui pra gente como são as eleições de Portugal. Acho que é muito diferente das duas eleições do Brasil. Primeiro, a gente não faz voto eletrônico. É old school, é em papel mesmo. E não tem candidatos estranhos que nem o Brasil tem. Não sei qual é que é o processo pra ter candidato, mas eu lembro do Tiririca. Foi o maior sucesso, né? O Tiririca fez sucesso aqui em Portugal. Claro, todo mundo zoava. Era um palhaço, um comediante. Ah, então zoavam ele, não zoavam com ele. Não, zoavam ele. Exatamente. Tipo, como é que essa pessoa tá se candidatando a um posto político, né? Porque aqui é mais sério, se é que se pode dizer isso. Tipo, você tem que ter um partido formado e tal. E aqui tem candidato zoeiro? Não. Tem candidato palhaço? Lá está, porque não tem como. Você tem que ter um partido formado. Tem que existir um partido formalizado pra poder se candidatar. Então, Marisa, se prepare pra ver o quão bizarro o Brasil consegue ser em período eleitoral. Vamos lá? Não. Por quê? Porque tá faltando alguma coisa. Pois é. Você que não tá inscrito nesse canal. Você já tá inscrito no canal. Faz muito tempo que a gente não pede. E realmente faz falta. É assustador como o vídeo que a gente não pede tem um desempenho podre. É. A gente tá super podre. A gente tá, tipo, ladeira abaixo. A gente tá no período eleitoral brasileiro do YouTube. basicamente. Então, por favor, se curtir esse vídeo, se puder apoiar a gente, se inscreve no canal. Dá um joinha, porque ajuda bastante o YouTube a falar Ei, olha, se pá isso é bom, vou mostrar mais gente. Sabe? E é bom. A gente é bom. E é bom, sim. Dá uma olhada nas nossas redes sociais também. Vão aparecer aqui e na descrição e tudo mais. Então, vamos lá? Vamos lá. Já que o Tiririca fez tanto sucesso aqui. Sim. Temos ele, o Tiririca, de volta. Não! Tiririca tá de volta, fazendo uma paródia de Roberto Carlos. Aham. Peraí, mas ele tá se candidatando pra... A deputada federal de Brasília. Tiririca, Brasília é o seu lugar. Tá falando o quê? Você nem sabe o número dele? Cala a boca, bicho. Ô, cara! Cala a boca, bicho! Vou deixar o microfone aqui na tua cara, ó. Despeito rei! Claro que eu sei o número dele. É 2255. Vote no Tiririca, o melhor remédio pra política. Quer flores, bicho? Crap, vou te dar flores, bicho. Toma flores, toma flores, toma flores, toma flores, bicho! Mas ele realmente ganhou da última vez? Sim. Olha aqui. O título do vídeo, Tiririca renuncia. Saio com vergonha, estou decepcionado com a política brasileira. Tá candidatando de novo! Não sei o que falar. Esse é o Tiririca. A campanha dele é zoeira, porque isso é uma tendência até entre os candidatos, que é apelar pra humor e tal, pra viralizar e conseguir votos. Mas, ele trabalhando não é o palhaço. Ele não vai vestir de Tiririca pra... Sim, sim, sim. Bem, agora que vimos o Tiririca, eu vou mostrar algumas... Não é Santinho. Tipo, lá os flyers dos candidatos se chamam Santinhos. Ok. Mas eu não vou mostrar todos, porque eu não encontrei todos. Eu vou mostrar no site lá o catálogo de candidatos e tal. O catálogo. É o catálogo, eles têm as imagenzinhas e tal. E eu vou mostrar aqui os que eu encontrei, que eu achei mais engraçados. Começando com... John Elvis! O deputado estadual do Rio Grande do Sul. Eu não sei o que falar, tipo... O John Elvis... Como assim? Essa não é dessa eleição, essa é da anterior. Mas tá valendo. It's now or never! Elvis não morreu para uma canoa show. Elvis, vereador, 50, 500. Como é que alguém levou isso a sério, velho? Não sei, como assim? De John Elvis, passamos para... Negra de Aba Filha. Quer dizer que tem a mãe. Tem a negra de Aba. Tem a negra de Aba e a negra de Aba Filha. Em quem você votaria? Negra de Aba Filha ou Ninja Motoboy? O Ninja Motoboy, né? Porque é um ninja, por favor. Ele também é do Rio Grande do Sul. Sim. Olha o Rio Grande do Sul, o que que tá acontecendo? Seguindo o Ninja Motoboy, te apresento aqui o rival número um dele. O Taxista Samurai. Olha! Foi em choque. Oss! Oss! Ele termina com o oss! Muito bom! O Taxista Samurai. De onde ele é? Pernambuco. Pernambuco. O Grande Pernambuco. Esse aqui também era do Rio Grande do Sul. Tá despotado com o Rio Grande do Sul. E ele não acabou. Taxista Samurai. Atividade. Meu Deus! O cara é foda! Carai! Oss! Vai reclamar da corrida pra ver o que acontece. Você leva com o mamacucu no chaco. No chaco na cara! Bora, Taxista Samurai! É isso mesmo. Caramba! Quem ganha? Taxista Samurai ou Ninja Motoboy? Ah, vou ter que dar a vitória pro Taxista Samurai. Tem um jingle que tá rodando o Brasil inteiro. Uhum. Esse jingle é foda. Ele tem meu voto, garantido. Temos aqui o Darius5042. De onde ele é? Agora é a hora de ocupar nosso lugar. Quanta proibição. Eu grito legalize já. Guerra não faz sentido. Isso tem que ter um fim. Ninguém nunca morreu. Vou fumar o baseadinho. Maconheiro não deixa pra depois. Aperte o verde 5042. Maconheira não deixa pra depois. Aperte o verde 5042. Esse cara conseguiu o que queria. É, que foi muito avisado. Viralizou. O país inteiro conhece o Darius. Meu Deus. Imagina se fosse, tipo, a solução pra todos os problemas do mundo. Você é maconha. E se fosse mesmo? E se fosse? E aí, o que você tem a dizer sobre o Darius5042? Votaria. Mas antes da gente continuar, vamos falar aqui do nosso patrocinador, que tá tornando todo esse processo de ver eleitores duvidosos muito mais seguro e privado. Que é a NordVPN. Uau! A Nord está aqui com a gente há um tempão e vocês sabem que a gente confia no produto, a gente divulga o produto e a gente usa o produto. Usa sim no computador, no celular. Porque pra gente que trabalha com internet, que tem YouTube, que tem coisas importantes e tal, segurança nunca é demais. E é pra isso que serve a NordVPN, que é o maior serviço de VPN do mundo, que tem a função de encriptar os seus dados para que ninguém saiba o que você tá acessando, como você tá acessando, de onde você tá acessando. Isso garante que você tenha uma navegação muito mais segura em qualquer canto da internet que você vá, com downloads que você faz, porque a Nord tem um serviço de proteção contra ameaças super eficiente, que impede que você faça downloads de arquivos nocivos que podem estragar o seu computador, que você acesse sites perigosos que podem roubar as suas informações. Além de muitos outros recursos, como você pode ir mudar a região de onde você tá pra poder acessar aquele site, aquela série, aquele serviço de streaming que não tem no seu país. Isso é muito útil e a gente tá usando muito isso agora. Por quê? Tinha uma série brasileira que eu queria muito ver, que eu não vou falar aqui em voz alta, choro um vagabundo aladão. Que por algum motivo não tem aqui em Portugal. E aí eu acessei pela NordVPN, mudei a minha região pro Brasil e consegui assistir. Sucesso. E essa e muitas outras vantagens, como por exemplo uma internet super rápida, mais de 50 servidores pelo mundo, você já encontra na NordVPN. E claro que a gente tem aqui um super desconto show pra você, você só tem que acessar nordpn.com.br a SCX ou usar SCX da NordCheckout pra você ter 4 meses grátis. E um super desconto no seu plano da Nord. Ah, mas eu não sei se vale a pena pra mim, eu não sei se eu vou curtir e tal. Tenta mesmo assim, porque a Nord oferece 30 dias de reembolso sem burocracia nenhuma. Menos de 30 dias, não gostou do serviço? Cancela e eles devolvem o seu dinheiro. Sem perguntas. Sem perguntas. Sem perguntas. O homem do caminhão e o grande do sul, de novo. Por que ele não parece... Ele não parece... Ele não parece confiável. Não, ele também não parece confiável. Eu não entraria no caminhão desse cara. Eu acho que ele ia me levar pra algum lugar muito escuro, me esquartejar toda. Como? Como é que, como é que, como é que pode se candidatar assim? Eu acho que o pessoal que faz o processo seletivo olha isso e pensa... Pô, só pela zoeira. Bora, só pra dar um alegrado na eleição que dá uma desgraça. Qual foi o nosso almoço hoje? Churrasco. Foi o churrasco! Você quer sair um pouquinho do Rio Grande do Sul pra não ficar repetitivo? Pode ser. Então vamos pra São Paulo com... Seu toba. Meu toba, não vai se candidatar não, tá? Paulo Bosta! Deputado estadual, vou lutar por vocês. Chega de lorota. Bosta por bosta, vote no Paulo Bosta. Ele tem um ponto, né? Nem ele segura a risada no fim. Mas ele... Mas ele tem um ponto, né? Bosta por bosta, vote no Paulo Bosta. É o Tiririca, pior do que tá, não fica. Exatamente. Ah, era muito boa. E aí, Mário? Você tá de Brincation comigo. Temos Naruto. Você tá de Brincation comigo, cara. Temos o Naruto. Vira ideia do partido o quê? Partido... Partido Soko. Amapá ou Konoha? Quem merece o Naruto? Onde que fica Amapá? Amapá fica pra lá. Perto da Amazônia. Continuando aqui depois do Naruto. Será que ele faz um jutsu pra... Sei lá. Por que ele é o toro pagodeiro do Amapá? Eu não sei, mas também não quero saber. Eu não confiaria nem em ele. Olha essa cara de sociopata. Policial skatista. Edson Muniz. Sabe o que é melhor? A campanha do Edson tá foda. A foto tá legal. A comunicação tá legal. A arte tá legal. Tá muito foda a proposta dele. Vamos votar no Edson Muniz policial skatista. Só porque o flyer dele é bom. E claro, como o meme tá em alta. Como o meme é o que dá visibilidade e tal. Tem muito deputado que tá tentando apelar pra um público mais jovem. Pra uma galera mais nova usando meme. Usando coisa de anime e tal. Nananana. E aí você tem isso. 4, 4, 3, 3. Não aguento o preço da marmita. Na minha conta só tem cobrança. É a inflação. Que voltou quando elegemos o capitão. Quem é? Ah, não é isso. Que alguém diz era sensei. Fui na sua palestra acreditar. Ok. Pontos. Pontos pela música, né? Porque a letra tá... Chega uma hora que deixa de ser engraçada e fica só vergonha alheia, né? Aham. Mas pontos pela letra. Você reconhece a música, né? Claro. Canta aí. Em português de Portugal. Gente entrar como gente tem guerreiros. Heróis. Será sempre o primeiro. Para combater. As forças do maço. Só um Goku. Eu não sei qual é a pia. Também não. Arlequina cosplay. Você confiaria na Arlequina para ser a deputada federal do lugar que você vive? Eu gosto das propostas da Arlequina. É que é tipo... Incentivo cultural para eventos cosplay, geek, otaku, gamer. Depois... Você... Ok? Não, não, não. Tipo... Incentivo cultural para eventos cosplay... Incentivo cultural é bacana. Para eventos cosplay, geek, otaku, gamer. Não, cara. Pronto. Faz uma feira do livro. Não é um evento de anime. Mas escuta. Vem disso, tipo, para castração química. Mas eu concordo para você. Eu concordo também. Só que logo depois... Ela fala isso. Ela quer liberar desenho animado na TV aberta. Foda-se o desenho animado na TV aberta. Então é isso. Ela tem, tipo, propostas muito... Dispares. Tipo, nada a ver. Você quer salvar seu estado. Você não quer que o povo volte a ver TV Globinho. Você quer um incentivo cultural. Mas incentivo cultural não é para o povo para rever Dragon Ball pela vigésima vez. O que eu acho mais bizarro é... Incentivo cultural para evento cosplay, geek, otaku... É só para esses. É só para esses. É só... Queremos fazer um incentivo aqui... Não, não, não. A preservação da biblioteca estadual. Foda-se. Tem anime, não? Foda-se. Mas ela falou que é mais incentivo. Quer dizer que ela vai dar mais. Não quer dizer que ela não vai dar para os outros. O que me quebrou foi o desenho animado em animes na TV aberta. Tem coisas ligeiramente mais importantes que pôr desenho na TV aberta. Exatamente. Será que ela trabalharia vestida de Arlequina? Seria muito louco. Aí já estamos conversando. Aí já ganhou um pouquinho de confiança. Não, mas seria foda. Imagina estar tendo aquelas cúpulas todo mundo de terra e tal. Chegou uma maluca vestida de Arlequina. Que foda! Próximo. Temos um jacaré de tanga. Jacaré de tanga. E aí ele fala... Deus, pátria, família e liberdade. Você não impõe moral nenhuma chamado jacaré de tanga, cara. Será que ele está de tanga? Será que ele está de tanga? Estava pensando nisso. Será que ele está de tanga? Com a tanga da esposa. Que fofinho. Bonitinho. Ok, vamos acabar com uma aqui. Que eu acho que você vai achar familiar. Eu vou te contar. Isso é o... Opa Gangnam Style. Os meus pais vieram lá da Coreia do Norte. E lá me disseram que passar fome é esporte. E hoje eu estou aqui para ser o seu suporte. Para Santa Catarina serei o elo mais forte. Sou o Sabuca. Eu nunca quis virapolite. Sou empre... Dezenove. Nove, nove, nove. Na urna. Ei! E vai botar. Ei! Dezenove. Nove, nove, nove. Na urna. Ei! E vai botar. Tenho certeza que a MC vai bombar. Vai bombar. Vai bombar. Vai bombar. Vai, vai, vai. É o Sabuca. Esse nove, nove, nove. Ninguém lembrava dessa música mais. E vamos parar por aqui. Tem muita bizarrice já. Meu Deus. Depois que você viu tudo isso, qual comentário que você tem a dizer sobre as eleições brasileiras, o sistema eleitoral brasileiro, a integridade dos candidatos brasileiros? Vai, fala aí. Vai, fala aí. Queremos ouvir o ponto de vista de uma estrangeira sobre as eleições brasileiras. Eu vou te... Parece uma piada, tipo... Eu entendo que o ponto seja usar a comédia e tal pra se viralizar e tudo mais. Cara, mas parece uma piada. Tipo, o candidato fazendo musiquinha de anime e tudo mais. Não parece. É uma piada. Eles esperam realmente alguma coisa. Será que, tipo, eles esperam ter algum... Ganhar, fazer alguma... Depois... Imagina. O Tererika é o quê? Ele conseguiu, ganhou e tal. Conseguiu fazer alguma coisa. Agora, imagina a Arlequina do Cosplay. Ela ganha e faz o quê? Eu não sei, cara. Ela não faz nada porque ela não tem conhecimento. Você não sabe. Não sei, não é? Você não sabe. Estou aqui especulando. A Arlequina do Cosplay pode ser formada em Direito ou alguma coisa. Pronto, eu estou aqui especulando que ela está fazendo isso pela zoeira pra se publicitar, pra aparecer e tudo mais. A Arlequina do Cosplay. Não estamos escolhendo você. Não. Mas a partir do momento que você se candidata com esse nome, você tem que estar aberta a ser formada. Mas sei lá. Seja ela, seja outro qualquer. Será que eles têm realmente intenções de se ganharem? Tem alguma coisa que eles vão fazer? É só essa a minha questão. Desculpe, Brasil, mas as relações de vocês são uma piada, tá? Não precisa ter vergonha de falar. É só uma piada. Você não pode tentar falar que é um processo sério quando você tem um ninja motoboy disputando com o... Samurai. Com o taxista samurai. O big taxista samurai era muito foda. Meu voto seria dele 500% se ele fosse do meu estado. Mas, por outro lado, tem muitos candidatos que devem estar, tipo... Eu conheço uma de São Paulo que é uma mulher trans. Eu estou acompanhando a campanha dela e tal. E ela tem uma campanha muito boa com políticas de LGBTQIA mais friendly, esse tipo de coisa, iniciativos para ajudar a comunidade e tal. E é interessante. Tipo, tem outras campanhas que são interessantes e que são válidas, né? E vocês? Qual o candidato favorito de vocês? De quem seria o seu voto entre esses candidatos que a gente mostrou aqui? Eu não sei qual seria o meu. Eu acho que seria aquele do Gangnam Style. Não. O da maconha. O Dário. Claro que sim. Isso é uma maconheira. Querendo legalizar. Não preciso? Aqui já é. Mas e vocês? Quais são os favoritos de vocês? Em quem vocês votariam? Coloca aí embaixo nos comentários. Que a gente quer saber. Enquanto isso, se inscreve no canal da gente e nas redes sociais da gente. Não esquece, por favor. Ajuda muito o canal. Votem consciente. Por favor. Nesse fim de semana. Ah, e nada de campanha pra Bolsonaro e Lula aqui embaixo, tá bom? Esse não é o intuito do vídeo. Pro pessoal que ficou até agora no finalzinho, se alguém vier com esses comentários aí embaixo, comenta aí. Esse cara gosta de dar a bunda e tomar um pau do samurai taxista. Na volta de Lula 2022. Eita. Então é isso. Não esqueçam de votar consciente no dia 2 de outubro do Lula 2022 pra eu puder. Não falei nada. Assiste esse vídeo daqui. E esse vídeo daqui também é muito bom. E segue a gente aqui, clica na carinha da gente. E bora, gente. Risada, tá bom? O país tá precisando. Risada, risada. Beijo. Tchau, tchau.